O MG Record termina aqui. Outras notícias você confere agora no Jornal da Record e na sequência tem a novela A Bíblia. Obrigado pela audiência. Boa noite a todos. Saúde. Até amanhã. Olá, boa noite. Boa noite. Os governos que recebem ucranianos que fogem da guerra com a Rússia já se preparam para um período longo de permanência dessa população. Segundo a ONU, meio milhão de pessoas já cruzaram as fronteiras. Nossos repórteres acompanharam o Entra e Sai de Refugiados no centro de triagem em Varsóvia, na Polônia.